Pessoal, olha a oportunidade. Imagina só, você e sua família, numa picape dessa daqui, com esse design arrebatador. Olha essa frente. Olha essa frente que é agressiva, toda em preto fosco, com as rodas em black piano, com retrovisor em black também. Olha aqui os detalhes dessa picape. Sabe que picape que é essa? Não sei se você sabe, mas essa é a Toro Turbo Flex, com motor T270, de 185 cavalos. Esse carro, que é um sucesso absoluto de vendas, não é à toa, porque ela tem esse design todo diferenciado e especial. Tentam copiar, mas não chegam nem perto, porque realmente a Toro é diferenciada. Pessoal, vem num tour comigo, aqui dentro. Olha para vocês verem. Banco com ajustes elétricos, acabamento aqui soft touch. Um carro realmente diferenciado para quem quer uma pegada mais off-road, um carro mais seguro, uma pegada, um carro com mais brutalidade para o seu dia a dia. Se você fizer um test drive numa Toro dessa, eu tenho certeza que você vai ficar simplesmente apaixonado por ela.